a rainha das noivas aqui no programa e toda semana a gente mostra as novidades que chegam mas gente todo mundo sabe que a rainha tá já 70 anos no mercado não é tem a loja conceito agora aqui na 24 de outubro esquina com a quintilo e que aqui a gente encontra tudo para vestir uma casa desde o tapete até a cortina além é claro da grande tradição da rainha que é a cama mesa e banho mas hoje a novidade que eu trago é um produto que todo mundo estava esperando que são as toalhas para mesas de jogos agora chega época de praia a gente gosta de levar de fazer jogar um carteado essas aqui a gente tem em vários tamanhos tem redonda tem a quadrada então elas chegaram não vieram muitas então quem está precisando corra elas são 100% algodão é bom a gente falar além de lindas não é e chegaram também os roupões masculinos femininos e infantis ó eles vieram nessas três cores tá e essa é uma excelente mas uma excelente opção de presente também agora para a gente dar no final do ano a também tem produtos para a gente deixar casa enfeitada para o natal como almofadinhas almofadas de led aquela toalha especial para noite de natal louça enfeites dá uma chegadinha aqui na rainha encontre um outro presente que você precisa dar e também essas novidades que eu mostrei hoje e aí e aí e aí